O sol nasceu mais uma vez e o frio já se foi Em meio aos ventos de verão, senti teu coração aqui Deságua em meu viver, uniu a se perder nesse chão Pesando o caminhar, a condição de ser e dançar E o vento a me levar, o mundo é meu lugar Oh, 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 oh O sol nasceu mais uma vez e o frio já se foi Em meio aos ventos de verão, senti teu coração aqui Deságua em meu viver, uniu a se perder nesse chão Pesando o caminhar, a condição de ser e dançar E o vento a me levar, o mundo é meu lugar Oh, 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 oh E o vento a me levar, o mundo é meu lugar E o vento a me levar, o mundo é meu lugar